Foi sancionada na última quinta-feira, dia 4 de agosto, a lei que institui o Piso Salarial Nacional para Enfermeiros, Auxiliares de Enfermagem e Parteiras. Jaqueline fala dos desafios enfrentados no dia a dia. A enfermagem é uma área muito ampla, tem muitos campos de atuação, a gente acaba tendo que conhecer um pouquinho de tudo, é uma rotina gratificante, mas também ela apresenta muitos desafios, tem que estar ali se atualizando frequentemente. Então é uma área muito prazerosa, mas também com vários desafios. O projeto aprovado pelo Congresso Nacional define como salário mínimo inicial para os enfermeiros o valor de R$ 4.750,00, a ser pago nacionalmente pelos serviços de saúde públicos e privados. Nos demais casos, haverá proporcionalidade de 70% no piso dos enfermeiros para os técnicos de enfermagem e 50% para os auxiliares de enfermagem e as parteiras. O piso salarial passa a valer imediatamente após a publicação no Diário Oficial da União. Já é uma luta, uma batalha grande de muito tempo, acho que até antes da minha formação acadêmica. Para a gente é uma vitória, é um passo muito importante, porque querendo ou não é reconhecimento, todo trabalho, você trabalha por amor, mas também quer um reconhecimento e o piso ele representa isso. Para a enfermagem querendo ou não é um avanço muito importante. A gente já tem uma remuneração, hoje, digamos em Rolim de Moro, uma remuneração importante, até maior que alguns outros municípios, porém o piso ele vem para melhorar um pouquinho mais, para que os profissionais sejam ainda mais valorizados.